Episódio de hoje, Rotina dos Tôs Amigos Hora de acordar, eu já acordei Tudo certinho, agora é só andar para o banheiro Engrossuava nas mãos Oi Beca, tudo bem, tudo Cifras gostosas, que isso Agora eu só acordei os meus amigos, estão todos prontos já Eu não entendi o que o banheiro é bom Ah, vai, tá só ligado Tá, vai? Não, 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 não Isso Anja, então vamos lá, vamos pintar Enquanto a gente vai brincar com balões Viva Tufi Eu vou começar a pintar já Ok Começaram uma boa ilustração de pintura Então eu vou pintar um bichinho bem bonito Agora eu vou pintar um bichinho Agora eu tive que estar em seleção E ficou lindo Ficou muito com o bichinho E tudo está acostumado A Oi quer mudar sua relação com o celular E foi ouvir quem mais importa Você, jogo ilimitado Pronto Agora nós só tocamos um pouco Que música E foi O bichinho tem que ter apertado, né? Ah, meu Deus É porque eu vou pôr Tch 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 Ai, já está tarde, está hora do almoço, então vamos nos sentarmos todos, vamos esperar para o Jinja e o Rick Ben, brincando com balões, muito, agora só vou para o Jinja, né pessoal, ainda está no banheiro, a gente ainda está esperando por ele, enquanto está no horário do almoço, e é isso, vou cozinhar uma comida gostosa para todos vocês, um beijo, um beijo, um beijo está em sua vida, e vou pegar umas da Panta, que esteja muito gostosa, agora eu preciso tirar algumas amoras, que nojo, agora estamos todos para o almoço, vamos comer, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, vamos comer mais, vamos comer, delícia, O garçom também é mais duro que eles. O que é a minha vez? Pronto. Já está anetecendo, agora eu vou montar. O que é isso? Agora eu estou na hora de ir para a cama, mas antes de escovar os dentes, agora vamos para a cama. É mesmo, vamos lá. Está hora de dormir. Bem para os meus amigos, esse foi um dia cheio. No próximo episódio, vai ver o desenho muito animado. Perfeito para a próxima etapa do desafio. E os candidatos nem imaginam o que está por fim. Agora começa a próxima fase.